Pênalti de Piazza em cima de Luiz Fumanchu, olha como ele bate o pênalti, o Raul quase pegou. E agora o Cruzeiro empata, Nelinho faz lançamento, a zaga do Santa Cruz para e Zé Carlos aproveita, era um craque esse Zé Carlos. Palinha acionado, ganha na velocidade do zagueiro, olha aí o Palinha e faz mais um gol para o Cruzeiro de virada 2 a 1. Agora você vai ver um pênalti, está aí o Palinha, um pênalti em cima do fio ex-Palmeiras, hein? Novamente Luiz Fumanchu vai converter, olha o pênalti, está vendo? Olha o Fumanchu, hoje é comentarista esportivo de rádio, no Espírito Santo Luiz Fumanchu. A vitória do Cruzeiro, 46 do segundo tempo, lançamento para o Palinha, o goleiro é o Jair, ex-Gremio, olha o gol do Palinha, o Palinha estava jogando muito na época.